Olha aí galera como tá ficando o nosso peixe, ó Começou a pegar a cor Olha aqui do outro lado, ó Tá ficando bom, hein? Dessa vez não tá ficando queimado não, hein? Quando vem, vai tá embolado com aqui, pô Isso é o que? É a tripa de galinha, piraputanga e pacu Será tio? Isso aqui é batata A gente vai fazer uma pescaria hoje de vara de bambu Eu vou na minhocosul Olha aí Minhocosul é pequeno essas minhocas E o tio Zé vai na tripa de galinha Vamos ver qual isca que vai pegar mais, beleza? O tio Zé tá ali já jogando A gente vai descer aqui no rio Jatobá O rio tá bem baixo Vamos ver o que que vai dar Mostra só isso aqui pro pessoal Aí pessoal Pera aí só um pouco Aí A disputa é tripa com minhocosul Olha aí Olha aí Tomou tio Tomou Olha aí o mandizão Já saiu o mandizão da minhocosul Aí sim Aí ó Minhocosul é infalível Tamanho do mandio Eita, esse tá machucado Tá machucado Tá machucado Aí galera ó Tá machucado bem aqui ó Tá vendo que machucado nele? O minhocosul já representou Mandizão Isso aqui a gente vai separar pro assado Fazer um assado top né tio Eita Eita pega Perdinho Essa puxou hein Perdinho hein Porque ali é o lugar que é São Paulo Entendeu? É o enrosso da gota Tomou Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui tio, tá aqui Olha lá Tá aí Tá aí Tá aí, eu vou lá Tá aqui, eu vou lá Tá aqui Não precisa nem puxar pra não mexer Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Acho que tá aí De repente ele tá enrolado É só pau aí Eita Eita Agora pro pé Não, tá aqui, tá aqui Tá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Puxa ali Tá bem cuidado Aqui é fundo Fazer um assado Fazer um assado Já tem dois Já fechou a cota Nada Nada, né? Você quis pescar com a tripa? Eu vou Eu vou Eu vou A pegar a tripa Aí, galera E aí Tchau 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 Olha aí galera, o peixe está na grelha Tempero verde Vamos ver se esse assado não vai ficar top agora Dois mandezinhos temperados no tempero verde com limão Olha aí Agora a nossa grelha aqui ficou filé E a nossa armação também Fogo baixo E agora a gente vai dar uma pescada aqui O rio passa aqui E passa aqui também Pescar e deixar aí Fogo no peixe Falei que era aqui que era o movimento Opa, calma aí, eu chugou Foi embora Foi nada aí Olha aí, gurizada Só está dando mandia hoje É bom, hein Aí sim Grande esse mandia, hein Grande Até que enfim pegou um peixe Fugou água em mim Só para tirar uma onda Que eu tentava ganhar Aqui não, pai Se eu não vim aqui no jazobain Pegar um peixe para o pessoal ver Eu fico triste, velho Vou até arrumar Segura aqui para mim fazer um favor Olha isso que ele está usando Olha um tanto de tripa Meu Deus do céu Aí pessoal Sempre você pega ele com ferrão aqui Assim Porque uma ferroada dessa aqui O peão chora O negócio não é brincadeira não Chora três dias, três noites Rapaz Aí ó Vai para a vida Vai viver Fute, olha a briga É nóis Aí sim Falei pessoal Eu ia ficar triste Só vendo ele pegar Né Fiquei agora até ó Pode ver meu rosto Porque agora meu rosto ficou diferente Bora comer um peixinho Vamos agora Galera Dá uma Ai Fumaça ardeu meu olho Galera dá uma olhada nesse assado Como ficou Ó Esse não está queimado não Esse aqui está top Olha o peixe batendo Olha o peixe batendo Olha aí pessoal Você está vendo esse assadinho aí Quem pegou esse peixe aqui tio? Ah foi meu sobrinho né Mas o tio Zé está na presença E já valeu a pena O importante é isso Olha aí pessoal A gente faz o assado Acabou o assado Você pega Pega uma água Apaga o fogo Aí sim Porque aqui é mato Muitas pessoas Deixam fogo no mato Muitas vezes eu fiquei aqui Peguei fogo Apaguei Porque a gente queima A natureza da gente Uma faísca dessa Pega fogo em qualquer lugar É isso aí Falou pessoal Um abraço Deixa o seu like Vamos comer um peixinho né Vamos ver se vai estar bom Com isso aqui Olha Desmanchou Desmanchou Começou a cair Ter água na boca Top hein Esse ficou top Aí pessoal Pode gostar Eu te gosto Ficou bonito esse assado Sim Olha só cara Olha Ai caiu a melhor parte Mentira Mentira Já era Segura 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 Não era não pessoal Ali você vai lá Você vai lavar? Mas nem É doida Você lavou o peixe? Vem e foi Aí Não tá azedo Ó Tá quente ainda? Tá um pouco Vai Tô de boa Tô comendo Mas é bom Com mais gostoso Com mais gostoso Aí pessoal Acabou Preserva o lugar Que você bebe Né Isso aqui É um lugar Que a gente gosta O que que custa Descer Pegar uma garrafa D'água Uma Duas Ó Valeu galera Preserva a natureza Que a gente depende dela Obrigado 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 Obrigado